Atleta alemão Sebastian fala sobre a experiência de estar no Rio. Ele conta que é a primeira vez que esteve no Rio e que sempre teve muita vontade de conhecer o continente americano. Conta também que sempre ouviu falar muito bem das praias e belezas naturais cariocas. São países diferentes com a Europa e a Europa, então é uma boa experiência de estar aqui com as pessoas e ver muito no Brasil. Sebastian ainda convida todos os espectadores a assistirem a Esgrima. Sim, venha assistir a Esgrima! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!